Bom dia! Hoje, na verdade eu já fiz o vídeo, né? Então eu tive coragem de colocar toalha nessa máquina por conta em risco, lógico, porque a agitação dela é muito bruta e pode ser que rasgue. Mas eu lavei toalha, lavei outra carga de toalha, lavei roupas normais. A única coisa que eu não lavei nela foi lençóis, porque a chance de um lençol enrolar ali e dar ruim é muito grande. Então precisa ter o bom senso de usar essa máquina. Ah, mas por que a Eletrolux não faz uma máquina assim? Porque o brasileiro não tem o bom senso na hora de usar a máquina. Então você precisa tomar cuidado e sempre respeitar os ciclos. Então vamos colocar assim. A máquina tem um ciclo próprio para toalha de banho, um ciclo próprio para lençol e um ciclo para moer as roupas. As pessoas vão usar um ciclo de toalha, um ciclo de lençol, um ciclo delicado? Não, elas vão usar só o ciclo de moer roupa. E aí tem coisas que você não pode pôr nesse ciclo de moer roupas. Então a máquina tem que ser projetada para lavar todo tipo de roupa em qualquer ciclo. A gente sabe que se você colocar uma roupa muito suja no ciclo delicado, não vai limpar, mas também não vai estragar. Então a intenção é que você possa usar qualquer ciclo com qualquer tipo de roupa, porque as pessoas não respeitam. Ah, eu respeito. Beleza, você respeita. Muita gente lê o manual da máquina, muita gente respeita as capacidades e tudo mais. Só que tem muita gente que compra uma lavadora e não lê o manual, ela não sabe como funcionam os ciclos. Por exemplo, a Vantage, ela tem os 33 ciclos. Cada ciclo, ela tem coisas diferentes, agitações, rotinas, coisas que ela faz durante o ciclo diferentes. Então, para ajustar de acordo com o tipo de roupa que você escolheu. Lógico que se eu quiser lavar a toalha no ciclo de lençol, no ciclo pesado, no ciclo dia a dia, no ciclo normal, ela vai lavar. Só que eu tenho um ciclo próprio para a toalha, que ela costuma colocar mais ou menos 2 a 3 dedos a mais de água do que ela colocaria, por exemplo, no pesado. O ciclo lençol. O ciclo lençol, ela alterna dois tipos de agitações, sempre alternando as agitações. Posso lavar lençol no pesado ou no ciclo de toalha? Pode. Você pode colocar qualquer um. Só que esse protótipo, que vocês vão ver, estão acompanhando os vídeos, seria perigoso você colocar uma máquina dessa no uso do dia a dia. Por quê? Porque ela traria problemas com certos tipos de roupa, com quantidades e coisas assim. Durante o vídeo, vocês vão perceber que ela tem... O agitador parece estar um pouco solto. E realmente ele está, porque após cada ciclo, ele precisa ser apertado de novo. Porque ela precisa ser um agitador... precisaria ser um agitador único, igual o da LTM-15, LTD-15, que é um bloco só. Esse agitador, ele é partido em dois. Então, conforme as agitações, ele vai soltando, disparafusando. Então, precisa apertar ele de novo. Mas não aconteceu nada, lavou, então o ciclo está completo. Lavagem, enxágue, centrifugação. E, mais uma vez, eu friso sobre os filtros. O filtro do meio, que é o filtro da LPR-16, ele conseguiu pegar algumas coisas. E o filtro da lateral, ele não pegou absolutamente nada. Então, é uma carga de toalhas e tapetes de algodão. É mais ou menos a mesma densidade. E o filtro do meio se mostrou mais eficiente do que o da lateral. É isso aí, pessoal. Boa noite. Eu estou aqui com o nosso protótipo. Bom, vocês já viram a apresentação. Eu vou carregar a lavadora. As velhas conhecidas toalhas. Banhão. Tenho um tapete de algodão. Piso. Uma rosa. Uma branca. Um piso cinza. Um tapete de algodão. E, para concluir a carga, outra toalha preta. Então, vou deixar no normal. Nível máximo de água. E, assim que a lavadora estiver cheia, eu volto. Fechou. Vou colocar um sabãozinho. A lavagem está um pouco bruta para lavar a toalha. Então, vou trocar o ciclo. O sapete de algodão. E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.